Eu desejei por meses ver você dizer Volto aqui pra minha vida Dizer alô com voz de choro Meu amor, tô tão arrependida Fala mais alto que eu tô aqui no barulho Eu queria ouvir tudo e o DJ não tá deixando Eu tô bebendo levemente alterado Promoção com budovrata Seu 4G tá funcionando? Eu vou mandar na lata Uma filmagem vale mais que mil palavras Eu tô gravando aqui Olha a saudade que eu tô de você Eu tô aqui sofrendo vendo as novinha descer Quem deu volta por cima na balada grita Eu tô gravando aqui Olha a saudade que eu tô de você Eu tô aqui sofrendo vendo as novinha descer Quem deu volta por cima na balada grita Fala mais alto que eu tô aqui no barulho Eu queria ouvir tudo e o DJ não tá deixando Eu tô bebendo levemente alterado Promoção com budovrata Seu 4G tá funcionando? Eu vou mandar na lata Uma filmagem vale mais que mil palavras Eu tô gravando aqui Olha a saudade que eu tô de você Eu tô aqui sofrendo vendo as novinha descer Quem deu volta por cima na balada grita Eu tô gravando aqui Olha a saudade que eu tô de você Eu tô aqui sofrendo vendo as novinha descer Quem deu volta por cima na balada grita Eu tô aqui sofrendo vendo as novinha descer Eu tô gravando aqui